Olá meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, esteja tudo na paz de Deus Vamos para mais um vídeo hoje aqui Hoje vai ser botando água aqui, gente Nosso tanquezinho que a gente fez aqui De pedra com cimento, né Fiz um ali, fiz outro ali para trás Vai ficar melhor para a gente molhar aqui o nosso feijão, gente Se for deixar só nesse cantinho aqui Eu botei para aqui, para a gente começar a molhar Enquanto ele ficava bem chuto O cimento que eu fiz, a cacimbinha Vai ficar melhor para a gente botar água Mas vai ficar bom demais, gente, tem que sacar cacimbinha aqui Mas a gente vai molhar mais rápido Nosso feijão aqui vai ficar bom demais A gente não anda tanto, né Se deixar lá em cima o nosso tanque Nosso tanque lá em cima A gente ia andar muito com o regador Para a gente molhar o nosso feijão aqui Eu fiz esse joelho aqui, gente Para a gente colocar aqui, fica melhor, né Para a gente colocar a mangueira A gente está aqui, facilidade Está aqui, está feito Tenho aqui um resiste aqui, né E aqui, gente, vou encaixar aqui Encaixar esse pedaço de mangueira aqui Vai ficar bem encaixado aqui Não vai vazar água, né Ó, entrou forçando Está vendo aqui, ó Pronto, agora aqui, gente Eu vou fazer Uma boca nele aqui Com fogo na mangueira aqui Para encaixar Vou fazer uma boca aqui, ó Porque vai ficar aqui para lá Para o outro tanquezinho lá, né Para a cacimbinha Aí quando eu tirar aqui Que for botar para a outra Como eu mostro para vocês Eu vou tiro daqui, ó E já tem outra boca lá Bem feitinha lá Para encaixar aqui Vou já puxar essa mangueira daqui Porque ele está aqui para lá Para não estar fazendo Muita manobra aqui, entendeu Assim vai ficar bom demais assim E aqui vai ficar bom Porque esse aqui Esse processo aqui, ó Esse aqui, né Para todo canto daquele dia E não vai vazar água aqui, gente Porque o canto está bem Cozado aqui Bem justinho aqui, né Vai ficar bom demais Vou fazer o processo aqui Vou mostrar para vocês Tá certo, gente Quem gostar do nosso trabalho Deixa o like Se inscreva Ativa o sininho e compartilha Tá certo Vamos para o nosso trabalho Vamos para o nosso vídeo Vou mostrar para vocês Estão me molhando Nosso feijão de corda aqui Tá certo Vai ficar bom demais Top demais nosso vídeo hoje Bem, já fiz já aqui A boca daqui, ó Ajeitei já aqui, né Encaixa A outra peça de menino Já fiz também aqui A gente pode tirar Tá vendo aqui, ó Tirei aqui Só encaixar aqui, ó Fica bem colado Porque é uma borracha, né E aqui, ó Só que só tirar aqui, gente Agora, esse aqui Vou puxar para lá, gente Vou deixar só esse aqui Nesse pedacinho aqui, ó Tá vendo assim Esse aqui Vou puxar para lá Para fazer outra boca Lá na Na mangueira aqui também Mesmo a boca Só que eu fiz aqui Tá vendo aqui Eu encaixo aqui Vou fazer na verdade lá Porque é Como já falei, gente A gente vai Não está para lá A gente vai terminar De moldar esse pedaço Aqui para lá A gente vai Puxa a mangueira para lá E só encaixar A outra boca Que foi feita aqui E assim ficar bom demais Vai ser assim, gente Ó Está vendo aqui, ó Essa aqui já está pronta Já essa boca aqui Está pronta essa boca Você vai puxar para cá Vai puxar para aqui, ó Agora aqui eu vou fazer outra boca Aí nesse pedaço aí Aí se passar um pouquinho para lá Para lá é mais descendo um pouquinho Aí se a mangueira passar para lá um pouquinho Joga ela para cá E vai ser bom demais assim Agora vou fazer aqui o fogo de novo aqui, gente Para fazer eu encaixo aqui Dessa maneira aqui Para encaixar aqui também aqui E assim vai ficar bom demais A gente está aqui, ó Já fiz já aqui O que encaixa aqui, ó Ficou bom demais, ó Aqui você vai fazer aqui assim, ó Encaixou aqui, ó Bem encaixado e pronto E aqui eu vou abaixar mais um pouquinho aqui Que vai ficar bom demais Depois eu vou mostrar para vocês lá Como ficou lá a mangueira, hein Isso aqui vai ficar bom demais Para a gente molhar o nosso feijão aqui Bem, está tudo pronto já aqui, ó Já está aqui o joelho aqui Amarrei aqui para ficar mais seguro Aqui a peça O pedaço da pecinha Dessa mangueira está aqui, né Eu vou estar tirando aqui, ó Essa peça para cá Para quando eu puxar essa daqui Essa aqui também não sair, né Ficar mais bem seguro Amarrei aqui um Pusar aqui, ó Um pedacinho de bolsa prática aqui E aqui já tem água aqui, já, gente Graças a Deus aqui Agora vou botar água para lá A benzerra está aqui, ó Dá água para lá Para a gente lavar O nosso tanquezinho lá Para a gente começar a trabalhar, né Que bem Deus Olha, gente, aqui A água chegando aqui, ó Agora quer ficar muito mais perto O que está aqui, ó Para a gente morar aqui O nosso feijão aqui, ó Está bonito e maquiado O nosso feijão aí, ó Nasceu todinho Está aí, mas a praga do grito Está começando já Cortar o nosso feijão aqui, ó E assim vamos Vamos dar um jeito Eu vou ver se você arruma um produto aí Para mim Tacar com a cara dele Para me colocar Para dar um jeito Para amenizar mais Para a gente que ele vai dar jeito aqui, né É a questão é fazer assim Vou lavar para a primeira gente Pegar água aqui Para a gente lavar o nosso Lavar não Para a gente morar no feijão, né Lavar vou lavar aqui agora, né Gente, aqui Está vendo que eu passei uma mão aqui, ó De cimento bem forte aqui Ó, uma barroma de cimento Bem forte aqui, está vendo É exato, tudo ficou bom demais Eu vou lavar ele aqui Para sair o cheiro do cimento, né Porque fica bom demais Olha o tanto da água que chegou aqui, está vendo Agora eu vou tirar essa água Eu vou fechar ali o resíto E essa água aqui Para me terminar de lavar Ficou bom demais Olha, eu terminei de lavar Também já abriu ali o resíto ali Vai encher aqui Para marcar a gente Começar E olhar aqui, ó De primeira gente A gente fazia assim Os pais da gente Tinha muita água naquele tempo Portanto, né No arrendamento que eles moravam Que a gente morava A mesma parte que chegava nas ladeiras Nas ladeiras assim Fazia uma levada Colocava água E plantava o feijão ali embaixo assim, ó E plantava a gente assim Toda tardezinha Para a gente molhar, ó Era assim Fazia levar Tinha levada Pegava água daqui, ó E jogava assim De feijão Ele molhava tudo, viu? Ó Então eu fiz a menina Desse trabalho Que a gente tinha Todo dia Tardezinha Tinha que me encorçando Aí Com a levada Em cima na ladeira E fizer na parte de baixo E assim Era bom demais Aí, ó Eu vou pegar o regador Vou deixar o chefe Já essa aqui Aí eu vou pegar o regador Para vir Começar a jogar a mole Aqui na sujão Assim ia ficar bom demais Gente, aqui, ó Eu já falei Que ficou bem dividido aqui Não vamos andar tanto, né? Para pegar água lá Isso é muito tarde Aí vamos ver Essa aqui Daqui vai ter 30 metros Quantas viagens eu ia dar para lá Quanto 30 metros eu não ia andar Vai andar para lá, né? Pegar lá o regador Para vir para cá E assim, ó Encheu aqui A gente bota lá para o outro E assim a gente vai Para ficar bom demais aqui Para a gente Poder a nossa coisa de corda aqui Ficar tudo de bola Ó, já encheu de lá, já, ó A cacipinha de lá, ó Ó, o Miguel vai lá Tá vendo lá na frente? O Miguel vai Eu vou fechar aqui, gente, ó Fechei aqui, pronto Fechei Agora aqui Só chegar aqui, ó Tirou aqui, ó Pronto Só virar aqui, gente Esse jeitinho aqui, ó Virou aqui para cá Pronto Agora aqui Só pegar aqui Puxar para cá, ó Tá vendo? Deixa eu puxar para cá, ó Pronto Já está Lá no canto dela, lá Aqui Fiz outra boca aqui Para encaixar aqui, gente, ó Tá vendo aqui, ó Ó Encaixou aqui, ó Ó Aqui Só abrir aqui, ó E água para lá, para o outro E assim vai ficar bom demais Para a gente trabalhar aqui Agora vou lavar o outro, gente Tá lá Tem que lavar aquilo lá Que é novo, né O cimento está bem seco já Está bem curtido Vou lavar para a gente começar Molhar o nosso grão de corda aqui Vai ficar bom demais Bem, já fechei já o resto lá, já Já dá para me lavar já aqui, ó Tirar as coisas do cimento, né O que tiver aqui de cima De coisa do cimento, né Vou tirar porque Fica um pauzinho do cimento, gente Aqui Aí estou lavando mesmo para ficar melhor Para a gente morar o nosso feijão aqui, ó E esse aqui já dá para ler Vai ficar bom demais aqui Só um pedacinho aqui, tá? A gente vai dividir Dividir para cá Vai ficar bom demais para a gente morar No regador aqui, gente Nosso feijão de corda-filho Deixa mais lá, amiguinhos Gente, vai começar A morar o nosso feijão aqui, ó Vai ficar melhor para a gente Como eu falei aí no vídeo, gente Para a gente ficar mais pertinho aqui, né Dividir aqui em dois Tantizinhos dessa aqui, ó Para ficar melhor para o outro lado do feijão Fica bom demais, gente Aqui, ó O regador, né Fica bom demais Fica bom demais, gente Aqui, ó Fica bom demais, gente Fica bom demais Fica bom demais, gente Fica bom demais Fica bom demais, gente Agora está rápido demais Para a gente morar o nosso feijão de corda aqui, ó Agora vou pegar a mangueira Que eu pudei para lá, né Ó, mas já molhou aqui, gente Estou digerindo demais, ó Aqui, ó Olha o pedaço todo que a gente molhou para lá, já Aqui, ó Agora a gente está bonito demais Nasceu, ó Tô digno, gente Está vendo aí, ó Graças a Deus, hein Tem mais que agradecer a Deus Agora falta daqui para lá Um pedaço para lá Agora vou puxar a mangueira para cá E vai ficar bom demais assim A gente não anda tanto, né Como eu estava falando no vídeo E no vídeo já falei Vai ficar bom demais O tempo que eu passava aqui Se eu passar aqui 40 minutos molhando isso aqui Agora eu só vou passar o quê? Mais ou menos 15 minutos, né 15 segundos não 15 minutos Vai ficar bom demais assim Vai somar mais tempo para a gente molhar as outras coisas aqui Vai ficar bom demais Facilitou demais, gente O nosso trabalho aqui Graças a Deus Se eu chegar a encaixar aqui, ó Puxamos do outro para cá Só encaixar ele aqui Só ligar aqui, ó Esse aqui ficou para baixo Mas depois a gente pode mudar aí A gente puxando as mangueiras, né Porque a gente vai rodando A gente vai rodando Ficou bom demais a gente aqui, hein Pertinho Os tanquezinhos pequenos que eu fiz Ficou bom demais para a gente trabalhar aqui, ó Com a água, né Rápido demais Ficou para a gente molhar agora Graças a Deus Está bom demais, né Aqui com o regador só é assim, gente Ó Está vendo? Está vendo as varroquinhas que eu faço o beçara aqui, ó Para apertar o ferro de corte, fica bom demais, ó Vendo aqui, ó Só chegar a ferro assim, ó Fica bom demais Com esse tanquezinho ali, gente Veio que eu falei nos vídeos aí Vai água para todo canto A espécie de terra aqui, ó Vai para todo canto Você botar a mangueira aí Vai para todo canto Vai ficar bom demais Para o nosso trabalho aqui Nessa parte de cima aqui Só porque aqui tem um porém Aqui venta muito A parte da tarde aqui Venta mesmo Venta Venta muito Aí rosa para gravar Terceira com a sombrinha Pegando de lado para não Tem vezes que pega sombrinha um pouquinho Mas é assim mesmo, né Para não atrapalhar muito Para não ficar muito barulho no vídeo A gente faz assim Mas está bom demais Graças a Deus Mostra lá para baixo Que lugar maravilhoso, gente Então, olha para ali Se canta aqui, ó Isso aqui é bom demais Quer trabalhar Aqui a parte da tarde aqui Como eu já falei Venta muito Mas é bom demais, viu Eu quero agradecer a Deus Vou terminar aqui Um pedacinho aqui, ó E outra parte de terra Ali para cima, ali Vai ficar bom demais A gente está aqui, ó Terminando de morar aqui Nosso feijão de corda aqui Está bom demais Graças a Deus Agora eu vou mostrar para vocês Como é que a gente mora Nossas macaxeiras aqui Na parte de cima aqui Ela está dando nova, né Essa partezinha assim não Que está grandinha assim A gente já deixa aqui Quando dá uma chuvada E fica bom demais Vou mostrar para vocês Como é que moram Essas macaxeiras aqui As novinhas aqui Está certo? Vamos para lá Bem, essa parte aqui Tem que encher isso aqui A gente molha essa parte aqui Está linda aí, ó Vou mostrar para vocês Essas macaxeiras ali, gente Está bonita Graças a Deus Como é que fica Ela a gente molhando Está certo? Nosso feijão está aqui, ó Olha como está aqui Olha os feijões que a gente comeu já aqui Ó, gente Sempre eu deixo assim, ó Mais ou menos aqui Mais uns dois centímetros Aqui para cima Sem água Quando é mais tarde Eu venho abarquecer aqui Fica bom demais Prontinho cheio aqui Agora aqui vamos lá Para as macaxeiras Vou encher o feijão Para a gente ir lá para as macaxeiras Mostrar para você Como é que a gente molha Está certo? Bem, cheguei aqui Olha aqui como é que a gente molha Aqui, ó É assim, está vendo? Fica bom demais, gente Aqui, ó Acompanha aqui, Rota Olha, gente Aqui é a levadinha que eu fiz no meio Aqui, está vendo? Olha onde a água fica aqui Todinha aqui, ó Olha as macaxeiras Como está aqui, está vendo, gente? Está bom demais Estou de bola aqui Já botei um adubo Já nela aqui Botei a orelha aqui, né? E aqui está bom demais Ainda assim Olha Com dois regadores Quando acabar um A gente vem e bota O outro aqui Fica bom demais assim Bem, terminei aqui Graças a Deus Mostrando para vocês lá O nosso trabalho O meu trabalho que eu fiz lá A gente do Das mangueiras lá Para sair água lá Do nosso tanque Para passar para lá Para ficar mais perto Para a gente molhar O feijão de corda lá Ficou bom demais Graças a Deus A cacimbinha que a gente fez lá Ficou bom demais Vamos ter mais tempo Sobra mais tempo, né? Para a gente trabalhar, né? A gente molha lá Como eu falei no vídeo, gente A gente molhava lá Mais ou menos assim Com 40 minutos A lonjura que era Para chegar lá com a água Agora não Agora mais ou menos Com 15 minutos A gente termina de molhar lá Já sobra mais tempo Para a gente trabalhar Nossa roça e molhar E fazer mais alguma coisa Na nossa roça aqui Mostra essa macaxeira aí Gente, olha que show de bola aí Está bonita ou não está? Está show de bola, gente? Tem mais que agradecer a Deus Olha, para ir Novinha, né? Quando tem uma Desse jeitinho aqui Tem outra já nascendo Já tem outra mais pequenininha E assim vamos levando a vida Desse tamanho aqui E tem já madura E assim é para não faltar A gente faz processo É para não faltar, tá entendendo? E assim fica bom demais Para a gente aqui na roça Gente, mais uma vez Agradecendo a todos vocês Que estão chegando Se inscrevendo no nosso canal Muito obrigado de coração Que Deus abençoe todos vocês Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, fica com Deus E aí